Os nomes das 12 candidatas à Corte do Vinho de 2018 foram divulgadas pela NTV na tarde desta segunda-feira. Elas têm o sonho de representar a beleza da mulher andradense num evento mais tradicional da cidade, a Festa do Vinho, que acontece todos os anos no mês de julho. São elas. Isabela Carolina Ferraz de Carvalho, de 19 anos. Rafaela Cristina de Camargo, de 19 anos. Leila Desirê de Souza, de 21 anos. Fabiana de Oliveira, de 20 anos. Pamela Daiane Souza de Oliveira, de 22 anos. Sheldamarcela Martins Lima, de 18 anos. Rayane Stephanie de Carvalho Fernandes, de 18 anos. Sandra Helena dos Reis, de 26 anos. Rafaela Pontes Vinci, de 18 anos. Adriele Gonçalves Bernardo, de 19 anos. Késia Laiane Pereira Araújo, também de 19 anos. E Jéssica Valiarine Ferreira, de 22 anos. Os representantes dos setores de cultura e turismo da prefeitura já estão preparando o concurso, o que gera muitas expectativas. As expectativas, elas são sempre positivas, né? O concurso de escolha da rainha, ele sempre movimenta bastante a cidade. As meninas ficam bastante ansiosas, né? Para fazerem as inscrições, para participarem de todo o processo seletivo. E o evento em si, ele é um evento muito tradicional, né? Como a festa do vinho já é uma festa muito tradicional no município, a escolha da rainha, ela sempre foi marcada por uma expectativa grande, né? Um evento muito bonito. Por muitos anos foi realizado o concurso da escolha. E foi retomado isso. Então, a prefeitura, ela valoriza esse evento, porque é o momento que a gente tem para retomar essa questão cultural, de escolher as representantes da cidade, né? O concurso de escolha é para a gente estar dizendo quem são as meninas que vão representar durante esse ano, não só na festa do vinho, mas também em todos os outros eventos que a prefeitura pode estar realizando, em programações que a prefeitura pode estar fazendo. Então, são elas as eleitas para representar a cidade, né? E em projetos onde a prefeitura pode estar desenvolvendo. As candidatas querem conquistar o título de rainha e princesas. Elas, como as outras que passaram pelo concurso, pretendem guardar este dia em fotos, vídeos e principalmente na memória. Contar para os filhos e netos que puderam fazer parte da história de Andradas. Karen sabe muito bem o que isto quer dizer. Ela nos contou que está com o coração apertadinho por ter que passar sua coroa de rainha da festa. O reinado, o meu que foi passado, foi um ano incrível. Eu conheci pessoas maravilhosas, foi muito gratificante ter recebido a honra de poder representar a corte do vinho em 2017. Fica um pouquinho de uma angústia, uma tristeza agora no finalzinho, mas foi muito gostoso participar. E espero que, tenho certeza que cada uma que vai representar agora este ano, vai representar muito bem a nossa cidade. De acordo com Vivian, este ano não será diferente dos demais. Muitas novidades vêm por aí. Procuramos sempre dar bastante enfoque nesse concurso. Ele é um evento que nós entendemos que ele tem um certo clamor mesmo. Ele é um evento preparado com muito carinho para poder anteceder as programações da festa do vinho como um todo. Então, é um evento que a gente procura sempre caprichar nessa produção, como nos demais eventos da prefeitura, mas ele tem todo um glamour especial de ser o evento que antecede ao evento mais tradicional do município, que é a festa do vinho. Estamos trabalhando com a equipe, a gente tem algumas coisas aí que ainda serão divulgadas, mas eu acho que a gente pode deixar isso como expectativa para posteriormente estar divulgando mais coisas da preparação. Ainda estamos em fase de preparação com muita novidade aí. Para as candidatas, ficam os conselhos de quem já passou por esta experiência. É o conselho que eu dou para cada menina que estiver participando este ano, que sejam muito felizes para participar, estejam sempre sorrindo no dia, que é uma conquista, não só pelo desejo de estar participando, mas eu acho que é assim, a partir do momento que você entra, por mais que você queira ganhar algo, você tem que curtir o máximo cada minuto do que você está participando. Não só assim, você arruma milhares de amizades que você faz ao longo desse decorrer que você está, no concurso, participando, nos ensaios, mas depois também, independente do resultado ou não, você vai levar. É muito gratificante. Como disse, nos ensaios, a gente pega uma amizade com cada uma, cada uma do seu jeitinho, a gente sempre fica mais próxima de cada uma. E os ensaios, assim, são todos os dias. Então, querendo ou não, a gente fica mais próximo, fica mais íntima. Quando o nosso reinado acabou, o concurso, assim, nós continuamos a amizade normal, como se fôssemos, estivéssemos ensaiando todos os dias, grupos do WhatsApp, sempre conversamos, a gente tenta manter o contato que a gente tinha também, tanto nos ensaios. Então, é uma coisa que a gente leva para a gente mesmo. Música Música Música